Olá, meus fragrânticos! Tudo bem, queridos? No vídeo de hoje eu vim dar continuidade àquele primeiro vídeo que eu fiz essa semana, que eu estava falando de perfumes, tem aquela pegada frutalzinha, mais adocicada, mas dá para usar porque, apesar de doce, é um doce frutal, dá para usar porque são frescos. E agora vou falar nos splashes e hidratantes que têm essa pegada frutal, que são frutais, portanto, conversam bem com o calor, não vão ficar, no caso dos hidratantes, não são hidratantes que vão te deixar grudenta, pode esperar. Vou falar de poucos hidratantes aqui, tá? E alguns splashes e águas de colônia que eu também classifiquei como splash, tá? Vou começar por esse aqui, lindo, da Fioruti. Engraçado, eu já tinha esse bichinho aqui há um tempo, mas eu desencavei ele de uns tempos para cá. Eu lembro que eu só mostrei ele naquele primeiro vídeo que eu fiz, caiu a tampa, deixa. Naquele primeiro vídeo que eu fiz quando eu comprei ele, que foi um vídeo de comprinhas, aí eu falei nele, falei, adorei isso aqui e tal, na loja, senti, eu não posso ver um abacaxi que eu enlouqueço. Aí depois, muito tempo depois, eu só vim a falar dele agora aqui naquele, em setembro, né, o setembro amarelo, coloquei ele na roda dos amarelos, que eu acho que ele é um perfume que te dá um up, sim, um splashzinho. E agora, essa questão de body splash, de perfume com pegada frutal, ah, esse aqui ganha muito, ganha muito. É uma salada de fruta, gente, e de flores frescas, maravilhosas, mas com um abacaxi que grita aqui. Mas é muito adocicadinho, tá? Então, assim, eu acho que para aqueles dias muito, muito, muito quentes, não sei se ele ficaria bom. Para mim fica, eu acho que fica. Mas nesse período agora que a gente tá entrando já, já tá bem quente, aqui no Rio tá batendo 35, 36 já, tá? Dias lindos assim que tá fazendo, mas a gente ainda não chegou naqueles 40, 40 e blá, o que dá na Cidade Maravilhosa, né, gente? Não sei aí na sua região. Então, assim, enquanto não chegou aquele inferno, né? No bom sentido, gente, porque eu adoro calor, tá? Enquanto não chegou, acho que dá para usar, assim, esse dulçor dele não agride, não enjoa, pelo contrário, deixa maravilhoso. E olha, tô boba com a performance desse perfume aqui, tá? Esse fiorutezinho aqui, a fiorute não brinca em serviço, não. Esse aqui é o Tropical Be Happy, tá? Seja feliz, seja feliz mesmo, porque ele vai ficar com você um bom tempinho para um splash, eu acho que ele é muito, muito bom. Eu, às vezes, durmo com ele, acordo, ele tá ali lindo, parece que eu acabei de borrifar, maravilhoso. Eu, às vezes, faço até de aromatizador de ambientes, não tô desmoralizando ele por isso, não. Porque eu acho que para você borrifar no teu ambiente é porque você gosta muito do cheirinho, tá? Eu faço isso. Borrifo nas cortinas aqui, deixo tudo com aquele cheirinho de abacaxi. Ai, que delícia. Ai, vamos falar da Muriel. A Muriel tem essa água de colônia, que deu colônia, né? Esses perfuminhos da Muriel são bem legais, bem interessantes. Eles não são, assim, voláteis demais, não. Não. Ai, e esse aqui, então, com essa pegada de doce de laranja, que esse aqui é o flor de laranjeira. Nossa, a boca até enche d'água. Mas ele tem uma pegada, assim, de doce de laranja. Para mim, é assim, muito docinho, muito docinho, mas aquela docilidade, aquele dulçor, muito gostoso, cítrico, fresco, maravilhoso e dura. Dura umas 3, 4 horas na pele isso aqui. Delícia. Para você ficar em casa, para você dar uma saída breve, assim, depois do banho. Ah, é tudo maravilhoso isso aqui, maravilhoso. Agora eu vou falar da linha Aqua Vibe da Avon. Eu consegui, ó, eu comprei esse novo aqui. Eu tive lá na Cheiro Bom essa semana, tá, gente? A Cheiro Bom é uma lojinha que vende, assim, multimarcas, né? Perfumes multimarcas. Então, tem Avon, tem Boticário, tem Natura, tem Eudora, tem de tudo um pouco lá. Muito bom, muito bom. Tem maquiagem, adoro aquela lojinha. Fica aqui perto da minha casa, relativamente perto, né? E, assim, eu vi lá esse aqui. Eu nem tinha visto, porque faz tempo que eu não olho um catálogo da Avon, geralmente eu vou em lojinhas mesmo. Quando eu vi esse aqui, ó, Tangerina com aloe vera. Eu senti... Falei, que coisa louca, que coisa louca. Muito gostoso. Pena que não tem borrifador, né? Mas a gente não pode também exigir muito. Gente, que delícia isso aqui. Que delícia, que coisa cítrica, adocicadinha, assim, mas cítrica, sabe? Ah, e dá pra usar agora, sim, mesmo ele tendo esse toquezinho doce, mas é muito cítricozinho, é muito fresquinho. Eu, de boba, não tenho nada. Trouxe logo, foi dois e eu vou te falar porquê. Você sabe? Aí eu já aproveito o gancho, né? E já falo desse outro aqui também que eu indico, o cereja com noz-moscada. Gente, olha... Olha esse perfume. Eu já tinha usado o outro e esse aqui eu só comprei dois e fiquei na mão, porque agora não tem mais, né? Eu acho que acabou. Gente, pelo amor de Deus, faço um apelo aqui. Se alguém souber onde vende, se alguma revendedora Avon tiver me vendo, souber onde eu posso conseguir, ou se vocês, assim, nas suas andanças, assim, lá pelo Mercado Livre, vê vendendo, me link aqui embaixo, deixa o link aqui pra mim e fala, Regina, ó, esse cara tá vendendo aí o cereja com noz-moscada. Eu quero muito, muito, muito. Vou comprar toneladas se eu achar isso aqui. Que coisa deliciosa! Pegadinha maravilhosa! Ah, é muito gostoso, gente! Eu tô muito viciada. E também, assim, perfume é associação, né? Eu associo isso aqui com momentos muito legais que eu tô vivendo. Vivi, principalmente, logo que eu vim aqui pro meu novo endereço, que já não é mais novo, que eu já tô aqui há quase três anos, mas eu, assim, muita coisa boa, eu caminhando aqui em frente, sabe? Ele me remete a tudo isso, então toda vez que eu quero levantar o astral, eu uso ele. Mas eu gosto de usar muito, e eu não tô podendo, né? Porque eu só tenho esse. Por favor, me ajudem aí nessa empreitada. Bom, splashes, assim, claro que eu tenho outros splashes aí, mais cítricos, né? Mas esse eu vou deixar na manga pra quando realmente esquentar e a gente precisar usar um negócio, assim, bem cítricão mesmo, bem volátil, porque a gente parece até que se botar perfume, parece até que tá botando roupa. Ainda não chegamos nessa fase, dá pra usar essas coisas frutazinhas, adocicadinhas, tá? Vou falar dos hidratantes. Eu comprei esse hidratante aqui na The Body Shop, que agora é da Natura, né? Então, esse aqui é o de manga. E que coisa deliciosa! Ai, que coisa deliciosa! É pura manga mesmo, sabe? É manga, manga. Não tem essa pegada, assim, industrial, não. Parece que pegaram uma polpa de manga e falou, passa aí na sua pele. E não é pegajoso, tá? É assim, na hora que você passa, lógico, né? Ele hidrata, olha que coisa! A pele fica sedosa, hidratada, maravilhosa. E com esse cheirinho frutal, que é divino. Eu acho que tá bem de acordo com esse tempinho. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa, gente! Ao mesmo tempo ele é leve, ele não vai brigar com o seu perfume, tá? Também se não quiser passar perfume, ele tá de bom tamanho. É, outro é esse aqui. Vocês sabem que eu adoro essa linha exótica da Davene, né? Além de tudo, é um hidratante vegano. Então, eu amo de paixão. Esse aqui é o meu preferido, nunca escondi isso. Se vocês forem lá num dos primeiros vídeos que eu fiz lá no início do meu canal, eu falo da linha inteira, dos quatro. Eu fiquei bem boba quando eu vi esse na farmácia, não conhecia. Comprei os quatro e me dei super bem. Eles têm uma textura divina, divina. Não fica nada pegajoso. A única ressalva que eu faço é realmente eles terem cor, né? Eu prefiro o hidratante que não tem cor, gente. Mas, tudo bem. Se ele não vai manchar sua roupa, tá ok. Ó, não é nada pegajoso. E essa pitaia, que me remete a cheiro de banana. Mas, uma banana linda, gostosa, adocicadinha. Eu adoro essa fragrância. Adoro. Essa aqui é o pitaia com lótus, né? Ainda tem a flor de lótus pra completar. Fica uma coisa assim, meio aquática, deliciosa. Gente, que coisa deliciosa esse hidratante. Não fica pegajoso. Bem pra essa fase agora, você vai ficar hidratada, macia, perfumada, maravilhosa. E pra fechar, esse Ecos açaí aqui, ó. Coitado. Ele só vive assim, vazio, gente. A minha vida é comprar e recolocar. Comprar e recolocar. Fazer backup e recolocar. Porque eu amo isso aqui. Amo. Ele não deixa nada pegajosa a minha pele. Não deixa. Eu acho que esse, esse, esse toque de açaí não é muito terroso. Eu acho um adocicado no ponto, sabe? Eu não vou dizer pra vocês que isso aqui me lembra cheiro de açaí não, gente. Porque eu sou lá de cima, né? Já falo sempre isso pra vocês. E o cheiro de açaí me remete a uma coisa mais terrosa. Do que essas, esses aromas de açaí que a gente vê por aí. Mas acho todos muito gostosos, muito deliciosos, né? Os splashes de açaí. Ah, podia ter botado aqui o splash de açaí. Eu vou, espera. Eu vou, eu vou pegar. Ah, então, voltei. Esse splash aqui, tá? Do Nativa Spa. Esse aqui é açaí. É outra fragrância, assim. Remete ao cheiro de açaí, claro. Uma delícia isso aqui também. Ai, meu Deus. Eu não achava a performance dele muito boa, assim. Achava, nossa, some rápido esse cheiro da minha pele. Mas foi impressão minha. Depois eu fui entendendo ele e eu acho ele maravilhoso. Às vezes durmo e acordo com ele também. Ele tem essa coisinha assim, hum, meio azedinha, sabe? Não sei se o açaí tem essa coisa azeda não, gente. Mas, enfim, esse perfume aqui, esse, a fragrância desse Nativa Spa, eu amo. E a textura e a fragrância também desse Ecos Açaí da Natura, eu também amo. Então, eu uso esse, com esse, sem esse, com esse. Eu não quero nem saber. Quando eu quero splash, eu uso esse. Quando eu quero hidratar, eu uso esse. Maravilhosos. Então, é isso, meus amores. Ai, o quarto tá todo perfumado. Eu tô toda perfumada, tô hidratada. Que maravilha. É isso, gente. Toma um banho gostoso e, ó, cai dentro aí de uma dessas fragrâncias, ou dos Splash, ou das Colônias Muriel, ou então de um hidratante desse. Seja feliz, porque ainda tá dando pra gente dar um toque de adocicado. Que seja frutal. Já tá bom. Não vai brigar com ninguém. Vai continuar fresca, gostosa, refrescante. Maravilha. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, me segue no Insta e comenta aí se você gostou das minhas escolhas, o que você tem aí de sugestão também pra dar pra gente. Vamos colocar tudo na roda aqui do nosso PF e volta, né? Volta sempre pra bater outros PFs deliciosos, frutais, adocicados, refrescantes como esse. Beijos, meus queridos. Até o próximo.